Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje são 18 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria, escuta essa, espalhando o terror governador petista do Ceará determina o toque de recolher em todo o estado, se inscreve aí gente, aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, ficar sempre muito bem informado, comenta, compartilha, deixa a sua opinião, seu like, seu dislike, se você não gostar do vídeo, na descrição do vídeo tem conta bancária e chave Pix, seja você também um colaborador Pix Brasil Notícias e ajude o nosso canal, na descrição tem um link, lá no último link da descrição, assiste lá, tá bom? Lembrando que domingo que vem às 21 horas a nossa live política e tem muito assunto para a gente debatendo esse domingo que vem. O povo cearense está desesperado, se já não bastasse o triste cenário pandêmico que atingiu em cheio o estado, a população agora terá que conviver com os atos ditatoriais do petista Camilo Santana. Nesta quinta-feira, 18, o governador anunciou que todo o estado terá toque de recolher das 22 horas às 5 horas. Eu não entendo, gente, essa ação, porque das 22 horas às 5 horas da manhã, geralmente ninguém está na rua mais, quase. Eu quero entender, o Covid-19, ele só atua depois das 8 da noite, depois das 10 da noite, gente, é? Por favor, alguém me avisa aí? Porque eu fico olhando assim, é aqui que eu não entendo, é porque, pô, eu vou determinar toque de recolher no horário que não tem ninguém na rua. É pra sacanear o cara que às vezes precisa, né, dar uma saídinha à noite mesmo. É pra sacanear. Porque durante o dia é aglomeração, um que espirra, um que tromba, um que fala cuspindo na cara do outro, que tá cheio de gente, aquela... Agora, eu vou... é aí, gente, que você vê onde tem o erro. Porque se realmente esses caras quisessem fazer alguma coisa, eles não iam determinar o toque de recolher. Eles iam colocar algumas restrições. Manter o comércio em 30%, 30% da capacidade, alguma coisa nesse sentido. Nos horários de pico. Não, não, não. Vão fazer toque de recolher no horário que tá tudo fechado, no horário que o comércio tá fechado, no horário que tá tudo fechado, só pra prejudicar o pessoal que trabalha à noite. Vou continuar que é melhor. Informações dão conta que a medida deve durar até o dia 28 de fevereiro. A partir de agora, todo o comércio deve fechar às 20 horas, durante a semana, e apenas serviços considerados essenciais devem continuar funcionando. Nos sábados e domingos, restaurantes funcionam até às 15 horas e o comércio até às 17 horas. Além disso, o governo estadual comunicou que vai suspender as aulas presenciais, retomando o modelo remoto. Nas redes sociais, os internautas já estão reagindo negativamente à decisão de Camilo Santana. Tá aqui, gente, a matéria, né? Eu fico querendo entender, gente, essa lógica. Não seria mais fácil você fazer igual a prefeita de Bauru, em São Paulo? Ao invés de você criar um negócio, balanceio, cria um, sabe? Que nem ela fez, 30% da capacidade durante o dia, a loja cabe 10 pessoas, 3 pessoas, sai uma, entra a outra pra complementar e fica lá, né? Não, os caras são... Gente, é literalmente algo que não dá nem pra você comentar, porque, pô, eu vou criar toque de recolher no horário que o comércio tá mais ameno. O que é que tá aberto depois das 20 horas? A lanchonete, o barzinho, um restaurante. Quer dizer, você tem muito mais aglomeração durante todo o dia, com todo o comércio aberto, do que a noite, com o comércio normalmente aberto, a noite a aglomeração é muito menor. Já começa daí. Mesmo com o... vamos dizer que não tem restrição nenhuma. A quantidade de pessoas na rua, ou nos bares, ou à noite, é menor do que durante o dia. E pra que... é isso que... Não, gente, eu não vou nem comentar, porque eu não consigo entender. De qualquer maneira, na descrição do vídeo, dá um pulinho aí. Seja um colaborador Pix Brasil Notícias, o seu nome vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem conta bancária, ajuda o canal, gente. Quem puder, dá aquela forcinha, porque a gente precisa do seu apoio pra gente continuar por aqui, tá bom? Não esquece... Amanhã... não, amanhã não, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo que vem, nossa live política, eu conto com você, tá bom? Fui, daqui a pouco a gente volta.